Olá amigos pescadores, eu sou Edu Abreu e venho aqui novamente mostrar uma dica muito simples de pesca para vocês. Vamos supor que isso aqui é a linha de pesca. A gente dá um nozinho simples, no cego, como a gente costuma conhecer, e a gente passa o final do terminal do anzol, por exemplo, e você já tem o anzol no engate rápido. Precisou substituir, dá uma folga, tira o anzol e põe uma isca artificial, por exemplo. A grande vantagem da isca artificial é que você fica com uma linha dupla. Essa foi a dica de hoje. Tchau, tchau.